E aí meu povão, vocês sabem quem sou eu? Alô, alô, graças a Deus. Olha quem está aqui, a primeira live seca top load da América Latina, a LST12. Gente, meu sonho, meu Deus. Enfim, um amigo meu lá do Paraná, ele sempre quis uma LEC12, o Vinicius Henrique do canal Vinicius Henrique Enzi. E tipo assim, ele tinha uma LST12, ele arrumou e deu para a mãe dele, não sei se ele não acostuma com a máquina, ou se ele comprou mesmo para dar para a mãe dele. E ele queria muito uma LEC, ele falou que a única LEC que ele achou lá em Londrina, lá no Paraná, a mulher pegou, enrolou, enrolou e depois acabou que vendeu ou aconteceu alguma coisa. E não estava mais disponível. Aí eu falei para ele, prometi que se ele achasse uma LST12 para mim, uma LSW12, uma LSW15 a que fosse, eu dava uma LEC12 para ele. Eu guardava até quando ele falar, vou aí buscar. Se ele falar, espera 10 anos que eu vou ir buscar essa máquina, eu ia esperar 10 anos. Enfim, se hoje eu tenho 15, praticamente, quase, né? O dia 25 do mês de julho eu vou fazer 15 anos. Tipo assim, se tivesse que esperar mais 10 anos até 25 anos, eu esperava, não tem problema nenhum. Enfim, estamos aqui com essa lindona. O agitador dela é um agipeler, é um agitador misturado com impeller. Como todo mundo sabe, ela utiliza também motor direct drive, não utiliza correia nem polia, vai direto na transmissão. Então, infelizmente, está sem filtro, mas a gente coloca um aí. Está suja para um palavrão. Fiapo aí. Dispenserzinho dela. Qual das outras? Aqui é a parte da secagem, moto ventilador, resistência. Gente, isso aqui eu não sabia, ó. Se você deslizar para cá, ela atrai e você não consegue abrir. Aí para cá abre normal. Ela tem a trava da tampa e aqui é um sensor que aciona ali. Deixa eu vir aqui. Tem aqui na frente no portão para a luz da garagem acender. É sensor automático aqui. Enfim. Então, ó. Vou segurar aqui apertado, ó. Ó. Trava da tampa igual as outras. E ela é igual a lave e seca normal, gente. Ela tem borracha na tampa para ser toda vedada. E ela tem uma vedação aqui também para não deixar o ar quente fugir de dentro da máquina na hora que ela estiver secando. Então, ó. Fechou. Ó. Não abre. Para abrir, tem que apertar o trinco aqui, ó. Viram? Deslizou para cá. Ó. Não abre. Aí eu assim empurro essa travinha para lá. Ela abre. Disse eu não sabia. Nota do Inmetro. LST12. Em energia, ela é econômica. Ela gasta 0,37 kW para fazer a lavagem, né? Não a secagem. A eficiência de lavagem dela é uma eficiência ótima, gente. Ela recebe a mesma nota que a Panasonic. Meu Deus. E ela é uma máquina extremamente cuidadosa com os tecidos e é muito eficiente. Centrifugação A. A melhor. Que ela também roda 800 RPM, né? Para lavar 12 kg, ela consome 144 litros da água. Gente, ela é enorme. Ela tem o tamanho da LTA 15, para vocês terem uma ideia. A LST12 vai ficar aqui do lado da LEC 12 e da Max Economia. O problema dela é que ela não liga. O problema é essa querida aqui. Já desmontei ela. A placa do motoventilador. Olha só como está bem derretido esse preto aí. E esse capacitor aqui, esse aqui, ó, ele está aberto. Aqui tem mais coisa aqui, ó, pipocado. Mas nem sempre quando está pipocado está queimado. Mas aqui tudo que eu fiz, nada deu certo. Aqui vai o fio do motoventilador. Se o motoventilador entrar em curto, ela não liga. Então desliga esse fio. Se fosse motoventilador, ela ia ligar. Não ligou. Aí eu fiz um jump aqui. Quando você faz um jump, a máquina liga. Também não ligou. Está toda condenada. Então tem que trocar mesmo. Vamos acender essa luz dessa garagem de novo. Gente, estou fazendo então a apresentação da LST12 para vocês. Ok? Aqui ela tem um filtro de entrada da ar. Ela filtra o ar para entrar para dentro da máquina. Na hora da secagem, né? Isso daqui vai lá no motoventilador. Ele é um pouquinho duro de colocar aqui. Pronto. E aqui é o filtro de saída de ar. Para não deixar sair com pelo. É igual secadora normal. Ela tem um filtro. Está vendo? Tem a linha. Aí o ar quente sobe por aí, né? Aí ele passa dentro do filtro. Segura os fiapos. Aí o ar puro sai por aqui. Só que ela tem uma abertura aqui também no duto. E sai por trás. Então não adianta quase nada ter isso daqui. Porque o ar também sai por aqui. Se ela encher demais, ela não tem ladrão. Mas isso daqui vai ligado no tanque. É igual uma lave seca. Então o limite máximo que ela pode encher é tipo até aqui. Vocês entenderam? Se ela encher mais, a água transborda por aqui. Ela é da semana 37 de 2013. Rotação 800 RPM. A minha é 110 volts. Não tinha outra. Então foi essa mesmo. Ela tem essas cantoneiras aqui. Fica aqui. A outra aqui. Tô fuçando nela. Aqui vai a placa de potência dela. A placa inversora. Né? E é isso aí. Ela é bem lindona, né gente? Vou desmontar ela pra limpar. Fazer os procedimentos. Bom, vou dar água chinesa. Motor direct drive. Olha, nunca foi mexida. Tem até o plastiquinho no motor. Atuador tá bem tudinho original embaixo. Bom, eu tava desmontando ela, né? Tava mexendo. Ó. Esse negócio aqui é a borracha que vem daqui em cima do anel pro ar quente não sair na hora da secagem. Aqui ela é por baixo. Ela tem a trava da tampa. Aqui tem um interruptorzinho. É separado da trava. Aqui nesse espaço vai a placa do moto ventilador que queimou. Ela tem uma mola aí pra puxar a tampa. Dessa eu também não sabia. Ela usa três válvulas igual a ITA15. Válvula tripla. Tripla. Aí é o filtro de saída de ar. Aqui é o filtro de entrada da ar. Aqui é o duto de secagem dela, gente. Ali é o moto ventilador, ó. E o filtro fica bem aí em cima. Cês tão vendo? Então ela chupa o ar filtradinho. Aqui tem um sensor que sem o filtro ela também avisa lá no painel que ela tá sem o filtro. Aí aqui tem a mangueira do pressostato. Uma mangueirinha que enxágua atrás do cesto. A mangueira da cascata dela. Aqui é uma cascata. Ela enche rodando jogando a cascata. E aqui é o duto de secagem dela. Ali tem o moto ventilador. Aqui tem a resistência, tudo e tal. Olha lá a resistência. Tá dando até pra ver essa meio enferrujada aí a resistência. Não tem problema nenhum dela estar enferrujada. Resistência. Aqui tem os protetor térmicos. E é isso aí. Aí tem essa almofada aqui de tecido. Ela vai furando com o tempo. Se eu quiser, futuramente eu vou reformando ela aos poucos, né. Enfim, eu adoro essa menina. Olha só como que ela é extra big. Um cesto dela tem essas aletas. Muito legal. Ajuda na eficiência da lavagem. E é isso aí, gente. Essa daqui é a apresentação então da nossa nova aquisição. Nossa Lave Seca Electrolux LST12. Eu fiquei com essa LEC12 aqui. Aí a outra LEC12 eu mandei pro Vini. Qualquer uma pra ele, ele falou que tava satisfeito. A gente conversou bastante. Gente, ele viajou 5 horas de Londrina, Paraná, até Irapuã, São Paulo, interior de São Paulo. 377 quilômetros. Ele andou pra me trazer essa máquina aqui e pra levar a LEC12. Ele saiu da casa dele mais ou menos umas 7 horas da manhã. Ele chegou aqui em casa uma e meia da tarde. Enfim. Ele foi embora daqui de casa, era mais ou menos umas 2 e meia da tarde. Ficou um pouquinho aqui, deu pra passar um tempo, né? Mas foi um bate e volta. Ele não ficou quase nada e já foi embora. Ele vai chegar lá em Londrina, no Paraná. Ele deve tá chegando agora, ó. Que tá anoitecendo, ó. Não sei que hora que é agora, mas ele vai chegar lá em torno de uma 8 horas da noite. É isso aí, né? Mas é a vida. Aguarde que em breve terá vídeo dela. Já comprei a placa dela, essa daqui. A placa já chega amanhã. Hoje é dia 12 de julho de 2022. Hoje é terça-feira. A placa dela já chega amanhã, dia 13 na quarta-feira. E é isso aí. E não esqueçam, hein? Na última semana desse mês, no dia 25 de julho, é o meu aniversário de 15 anos. E da minha irmã também, de 12 anos. Minha irmã é dia 27, eu sou dia 25. Nossa, que duto pode. Que sujo. A espuma sobe tudo aí. Aguardem, pessoal. Maravilhosa. Leste 12. Ah, vou mostrar um pouco do painel dela, né? Eu não mostrei. Aqui, então, a gente liga ela. Faz... Aí você roda o botão. Aqui tem como você salvar o programa. Programa preferido. Operação. Se você vai lavar, ela vai secar ou só secar. Ela é uma lave-seca. LST 12. Aqui pra adiar o início. Pra ela começar, tipo, daqui 3 horas. Enfim. Nível da água. Ela tem baixo, médio, alto e inteligente, que é o automático. Molho mais agitação. Sem molho. Curto, normal e longo. Enxague. Enxague eco, que é só na cascata. Enxague simples, que é um enxague único. Enxague duplo, que é duas vezes. E o enxague extra amaciante, que ela enxagua duas vezes e faz um enxague amaciante mais longo. Centrifugação suave, que é uma baixa velocidade. A normal, que eu não sei em qual velocidade seria. Acho que seria 700 RPM. E o turbo, que é o 800 RPM. E o pausar, ela drena a água e fica parada. E aqui, os níveis de secagem. A secagem tira o dor de 45 minutos. A passe-fácil, que eu não sei. O normal, o inteligente, que é a aula que calcula tudo. E a secagem por tempo. Essa, então, é a nossa lave-seca Top Load Electrolux 12 kg, modelo LST 12. Ela lava 12 kg e seca 7 kg. Tchau, 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 tchau.